Enquanto isso, os irmãos... Não levaram nada, né? Ainda pega engarrafamento. É, então em termos de futebol... Voltou a... Tá meio confuso aí, né? Tá meio confuso, agora é a festa. Voltou? Voltou pra festa. Voltou, nós estamos na Argentina ou estamos na Alemanha? É sim, nós estamos na Alemanha. Agora nós voltamos pro céu. É que o cara que opera lá embaixo, ele é argentino, ele ficou bravo. Vamos pra gente mexer com as argentinas. Vamos pra Argentina. O congestionamento fez muita gente seguir o caminho de outro jeito. Todos foram para a rodovia que dá acesso ao aeroporto, porque queriam chegar perto deles. A seleção não trouxe o troféu, mas para nós é como se tivéssemos saído campeões, me disse o rapaz. Vestidos com ternos escuros, os jogadores seguiram de ônibus para um encontro com a presidente do país. Cristina Kirchner falou do orgulho argentino pelos craques, que não sorriram. Não conseguimos. Sinto muito, disse Lionel Messi. Ao fim, a tão esperada carreata não aconteceu por causa da confusão do domingo à noite. O tumulto começou quando algumas pessoas atiraram pedras contra os policiais e os carros que passavam na região próxima ao obelisco, lugar de concentração dos torcedores após os jogos. 60 pessoas foram presas. O jogador Mascherano, pelo Twitter, justificou, disse que a seleção não foi para as ruas porque ninguém garantiu a segurança. É perigoso, né? É. É, nem tinha que ter festa, não, gente. Segundo lugar, ninguém lembra disso. Semana que vem, todo mundo está sabendo quem foi o campeão. Alemanha. E segundo, ninguém lembra mais. E segundo lugar, ninguém lembra mais.